A sala esteve cheia. Todos aguardavam a chegada de Pedro Martins. O workshop foi organizado por Ricardo Balbeira, que acredita que o evento é uma mais-valia para a Universidade. Este time de workshops tem um objetivo muito específico. Visam a formação contínua dos treinadores de futebol e de futsal e de outras modalidades também. E, portanto, além de responder a essa necessidade, que é uma necessidade imposta por lei, criamos aqui um mecanismo de aproximação de potenciais alunos à Universidade. As pessoas que estão cá hoje são treinadores de futebol, são pessoas que já são licenciadas e tudo o resto. No entanto, até mostram alguns desconhecimentos sobre a existência da Universidade. E, portanto, com estes workshops conseguimos aproximar, eventualmente, novos e potenciais interessados em frequentar ações de formação aqui na Universidade de Lusófono. E, portanto, é uma forma de abrir um pouco a universidade à comunidade, que muitas vezes falta e que, de facto, este género de workshops consegue cumprir com esse objetivo. Pedro Martins acredita que ser um bom líder não é suficiente. É necessário saber tomar decisões. O recente treinador do Vitória não é um treinador preocupado com o adversário. Para Pedro Martins, o futebol deve ser sempre um assunto importante. É importante, quando falamos de futebol, ter várias pessoas que veem o futebol de uma diversa forma, de grupos abrangentes, e que o futebol é igual, só diferencia porque há relações ou há vivências diferentes. E é sempre importante falarmos de um futebol desta forma. Foi de treino de futebol que se falou neste workshop que poderá vir a abrir muitas portas. E aí